E aí, aqui é o Dead com mais gameplays de The Last of Us, parte 2, homens. E aí, como vocês estão? Espero que todos bem. Vamos continuar exatamente da parte que paramos, ok? Após aí a gente ter encontrado Nora, ter dado ali uma coça nela, cara. E agora, né, a gente estamos aqui praticamente numa lembrança de Ellie, beleza? Então, pra quem aí tá por fora da história, talvez você ainda não jogou o game ou talvez não viu 100%, fica aí na descrição, na tela final, nos cards, a playlist e a gameplay anterior, ok? Então, veja, você vai ficar aí totalmente ligado em toda a história. Agora estamos pegando aqui algumas informações, né, dentro aqui do hospital, nessa lembrança aqui de Ellie. Já já, durante as ceninhas aí, vamos estar saindo de cena, pra que vocês tenham aí uma gameplay mais dinâmica. E essa gameplay que tá muito foda, com muita história e muita ação também. Então, já fica ligado no conteúdo e só vamos, tropa. Vamos lá continuar até zerar essa gameplay aí, cara. Essa história fodástica, cara, de The Last of Us. Temos aí já rumores aí, que possivelmente teremos um The Last of Us parte 3. Vamos ver. E tendo informações irrelevantes, ok, jovens? Estarei trazendo pra vocês aqui de primeira mão. Ok? Aqui é uma bolsa aqui, dos vagalumes. Dá uma olhadinha. A maioria já foi embora. Eu não sei pra qual grupo eu vou. Eu era do grupo que queria ir atrás do contrabandista e da garota. Disseram que mesmo que a gente achasse ela ou, por milagre, achasse outra pessoa imune, não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre, achasse outra pessoa imune, não iria fazer a diferença. Por milagre, achasse outra pessoa imune, não iria fazer a diferença. A única pessoa... Ali! Vem cá. Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, porra. Me fala. O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me falar a verdade, eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. Me fala. Me fala. Joel. Fazer uma vacina. Teria te matado. Eu não deixei. Eu não deixei. Meu Deus. Meu Deus. Sem fim, sem encostar em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou. E a gente acabou. Então, bora lá. Dia 3, Seattle. Após a lembrança de Ellie Conjô, ela se sente um pouco culpada por não ter perdoado ele 100%. Por ele ter mentido sobre tudo o que aconteceu realmente dentro do hospital. Vocês viram ali a ceninha. Agora vamos seguir daqui. Vamos atrás de Dina, Jesse. Vamos lá. A gente paramos aqui, ok? Após a gente ter retornado lá do hospital na batalha contra a Nora. Fazer uma vistoria aqui no local. Legal, a parte aqui do teatro. Podemos tocar violão, mas eu não vou tocar agora. Continuar seguindo. Ok, aqui está o Jesse. Hasta vou. Cool. Silêncio. Ela teve uma noite ruim. Nem a água ela está conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela está grávida? Sim. Entendi por que veio para cá, mas temos que levá-la de volta. Ela precisa de cuidados, senão não vai conseguir aqui. Sim, eu sei. Mas não posso deixar Tommy para trás. Por culpa minha, ele está aqui. Você poderia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Gina sozinha? Ela que mandou. Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente está indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. Ligando. Eu vou te pedir para trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Beleza, beleza. Dina por estar grávida, né? Ficou para trás ali por enquanto. Seguimos agora com o Jesse. Vamos conversando ali aos poucos e a gente vai avançando também. Cara, os gráficos de The Last of Us, galera, é muito bom, cara. Imagina tudo isso, né? Posteriormente, talvez, na nossa nova geração ainda, né? Os novos consoles que estão por vir. Talvez, quem sabe, o parte 3, né? Tenha grandes melhorias aí e vai deixar tudo isso ainda melhor, né? Pois já está muito lindo tudo isso. É muito bom, cara. A gente vê todo o design gráfico aqui do jogo. Expressões sociais, movimentos. É muita coisa, muito detalhe que em The Last of Us chama muita atenção. Vamos lá. Aquela exploração, como de costume, né? Procurando aqui suplimentos. Então, é pouca coisa, viu, galera? Então, caso você esteja jogando aí no jogo normal, você vai encontrar coisas mais facilmente. Aqui eu não encontro muita coisa assim, galera. Ok? Então, eu tento gastar o mínimo de munições, né? Possíveis. Pois, no jogo, né? No mais difícil aqui, a gente quase não pega muita coisa a respeito de munição. Vamos lá. Estava prestando um pouquinho de atenção aqui nas falas. Vamos lá. Para você que ainda não viu, né? Acompanha a nossa playlist aí no canal. Pegue o início aí da série. Já tem um tempo aí, galera, que a gente começou a fazer a série do The Last of Us Part 2 aqui no canal. Mas a gente não terminamos. Trouxemos, né? Outros games aí. Dicas, truques, glitches, né? Com muita gameplay e muitas dicas aí de God of Ragnarok e Eldering também. Horizon Forbidden West. E agora, continuando, The Last of Us aqui, parte 2, até zerar. Ok? Eu zerei uma vez o game, mas já tem um bom tempo, cara. Zerei o ano passado. Mas bem no início, assim, quando o jogo foi lançado, eu zerei o game. Ok? Vamos lá. Vou coletar aqui o que eu puder, pois a gente vai precisar de muita coisa um pouco mais adiante. E talvez eu não vou ter tanta oportunidade de pegar munições, até mesmo, né? Recursos. Que vai me ajudar. Como de costume aqui nos jogos, galera, né? De sobrevivência pós-apocalíptica. É muito bom você fazer exploração aí em todo cenário, coletas. E pegar tudo o que você puder, cara. Como assim? Pois com certeza você vai precisar de cada munição dessa, mano. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joe já fez. Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente. Não atiraram em você assim que te viram? É. Verdade. Conversa dos dois, né, galera. É sempre bom a gente estar escutando os diálogos. Deixando as legendas pra vocês. E caso, né, a gente não escute algum, a gente consegue ler. Beleza. E essa aqui é a nossa bancada de melhorias de armas, hein, galera. Já fiz bastante melhoria aqui, mas, né, sempre tá fazendo um pouco mais. É muito bom. Vou dar uma melhorada aqui na minha escopetona. Uma das melhores armas aqui do game. E bem foda também. E acho que só, né, a gente não temos muitas peças. Como eu disse, a gente pega muita pouca coisa no modo mais difícil. Então, tem que ver exatamente qual você quer, né, melhorar de primeira mão. Ou até mesmo a arma que você usa mais. Ou então, até mesmo a arma que você encontra mais munição facilmente. Aqui em Delecha Ferras, cara, você usar também é muito bom. Né, aí, bombas, né, de fumaças, minas, etc. Então, quanto mais exploração você fizer, jóia, né, isso vai ser melhor durante o seu game. E vai facilitar demais, cara. E se liga também, né, na hora que você for fazer as suas passagens. Você vai encontrar muita coisa como isto. Pra você empurrar e atravessar para o outro lado. Locais ocultos. Vamos lá. Aí, mais alguns logos. Saudado aí da WLF, né, comentando aí um pouquinho. Falando de cicatrizes. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui para usar neles. Vamos lá. Galera, nossas gameplays aqui de The Last of Us vai ser entre 20 a 40 ou de mesmo 50 minutos, beleza? Então, vai variar bastante, dependendo da missão que a gente tiver, ok? Então, lembrando aí, né, peço a paciência de vocês. A gente vai ter muita cena também e muito diálogo. A gente vai ter também muita parte de ação. Então, veja aí, cara, o conteúdo para que você entenda, né, perfeitamente aí do que se trata. E até mesmo, né, velho, as cenas de The Last of Us são todas aí impressionantes, ok? Deixa eu tentar chamar a atenção daqueles carinhas ali. Acho que um já veio para cá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Posso usar também o meu revolver silenciador, cara. Não, acho que é melhor pegar ele. Ele já veio aqui. Não está nada. E eu vacilei. Eu poderia ter sido furtivo. Não tem problema, não. Fugiu da Snipe. Cadê você? Olha só que cara. Você é vergonha, meu irmão. Aqui. Vamos, velho. Ele é tão burro, você viu? Que eu quebrei o vidro e ele, ao menos, nem virou, velho. Caraca. A mulher é bem brava, mano. Olha. Ajudinha aí, né, Jess? O que acontece? Nossa, cara. A mulher é tão duta, mano. Ah, é bom, né? Deixa eu me recuperar aqui. Espera aí. Poxa, eu tentei desviar ali o máximo que deu, mas ela conseguiu acertar da mesma forma. O camaradinha aqui passou. Tem mais um ali passando. Eles estão vacilando. Por isso que eu acertei o coco. Ranquei o chapéu dele, velho. Eu não tô... Não tô em uma boa posição aqui. Nossa, velho. O Jess passou bem na hora. Desculpei. Acho que deu um bom dano ali. Deixa eu sair dali. Ali não tá um bom local pra poder trocar ação de tiro. Não. Acho que eu vou, né, evitar aqui de qualquer morte. Deixa eu me recuperar. Depois eu faço outro... Revive ali. Outro... Item de recuperação. Se vocês repararem bem ali, acho que ela tá com uma... Um rifle e uma escopeta, cara. Então essas armas ali, elas causam muito mais dano. Ainda mais se você tiver de perto. Ok? Então tente evitar essas armas pesadas ali em tiro a queimar roupa. Você vai tomar muito dano se caso isso acontecer, meu irmão. Acabou. Acabou. Eu acho. Acho que foram todos agora, jovens. É, galera. Estão falando aí, os lobos estão em guerra contra a seita aí doidona dos Serafitas, né? Cicatrizes. Não. Como é dito aí por eles. Bom, bora lá. Então a gente já terminamos aqui com eles. Podemos avançar aqui mais uma etapa. É... Vou coletar o máximo de coisinhas que a gente puder, né? Aquela exploração. Galera, vai ter parte aqui em Dela Chafeuza, velho. Que você vai ter que explorar muito, né? Entrar em lojas, né? Até mesmo bancos, etc. E coletar, né? Até mesmo quebrar. Tem locais que ficam aqui parados. Somente pra que você explore, né? E pegue aí mais recursos de criação. Então eu recomendo muito você fazer isso, cara. Ainda mais se você estiver no primeiro game. Não se esqueça também que você pode quebrar as vidraças. Pra poder, né? Adentrar aí com mais facilidade. Às vezes você acha que o, né? O jogo ali te barrou. Não tem como você entrar. Mas tem sim, cara. Você pode entrar aí até mesmo quebrando vidros, né? Ou até mesmo subindo em alguma coisa. E achando alguma passagem secreta. Ok. É sempre bom você fazer isso também, velho. Você tá usando aí os seus recursos. Aumentando as suas habilidades. Fazendo novas criações. Até mesmo pra que você libere espaço de armazenamento aí. De mais itens coletados durante a sua história. Ok? Vamos lá. Galera, acho que esse aqui é um bom local pra gente finalizar a nossa gameplay aqui, cara. De The Last of Us Parte 2, né? Nossa continuação. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Sejam gostando dessas gameplays. Ok? Quando a gameplay tiver com muita mais ação assim, cara. A gente vai tá deixando bem dinâmico. Ok? Às vezes algum formato diferente de gameplay. Então eu vou tá já deixando vocês avisados aí. Beleza? Então a gente vai tá sempre dando aquela editada pro vídeo ficar mais dinâmico. E até mesmo bem da hora. Beleza? Então, cara. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. E comente aqui embaixo, né? Se você é um fã também de The Last of Us. Se você tá acompanhando a série. Ok? Aí sim eu vou saber se você tá vendo tudo. Pois a gente já tá falando isso só no final do vídeo, cara. Ok? Então eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, tropa. Até a próxima. Fui! Espera. O que rolou aqui? Uma reunião pra galera que curtia essas paradas. Gente que nem você. A gente nasceu na época errada. Tchau.